Música 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 O coração todo, sempre o coração O coração todo, sempre o coração A gente se lute de sempre O coração todo, sempre o coração O coração todo, só a luz O coração todo, sempre o coração 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 A CIDADE NO BRASIL É a nossa chance de dançar, de descer dançar, de descer dançar, de descer dançar, de descer dançar. É a nossa chance de dançar, de descer 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 dançar Amém. São João, São Pedro, escutam o mundo azul, se entende com fé, é a minha vida. Me perdoe, me perdoe, é teu que ver, só te encher, é meu amor, a gente escuta, e a minha vida, desculpa, a minha vida, é teu que ver, é teu que ver, a minha vida, não, quem é meu, é a nossa ajuda, para você, você é seu grupo da família, junto com Carolina, você é meu, brinco, 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 todo mundo é isso, Carolina não, acorde com você, mas antes não, nada é o que eu estou apaixonado, O amor, você faz a glória, e toda a glória, você tem medo. O amor, você faz a glória, e toda a glória, você tem medo. Meu amor, essa é a luz do coração, essa é a paz do coração. O coração não é um sonho de surpresa, vem, cabe a mim, não cabe a minha distância. O amor, você faz a glória, e toda a glória, você tem medo. O amor, você faz a glória, e toda a glória, você tem medo. É a luz do coração, esse é o morau, você tem medo. O coração não é um sonho de surpresa, vem, se não tem medo de surpresa, Amém. 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 Alguém. Si, eu vou acabei de lá. E vocês vão? Que eu vou acabar de chacassiza. Tocque é essa informação. Sim. Eu também. E o meu nome é bom! Você vai me levar! E o meu nome é bom! Eu sou a sua cabeça! E o meu nome é bom! Amém. 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 Amém.